E aí vocês pedem pra eu comentar de um anime que o protagonista é um slime? Slime? Oi, essa é a Gabi Xavier, e hoje eu tô aqui pra comentar finalmente de Tensei Shitaro Slime Data Ken, esse nome gigantesco que a tradução da tradução em inglês é mais ou menos o dia em que eu reencarnei como um slime É, esse de fato é um anime com protagonista que é um slime, que reencarna como um slime Mas vamos entender um pouquinho de como isso acontece e aí obviamente vamos ter um pouquinho de spoiler dos dois primeiros episódios Não do mangá ou light novel em que o anime se baseia porque não li, não pesquisei sobre eles até agora pra não ter nenhuma impressão a mais Então vamos falar apenas dos dois episódios E já vou adiantando que quando eu li primeiramente a sinopse, só li a sinopse eu fiquei imaginando qualquer coisa que não fosse o que aconteceu no anime mesmo Não que a mudança seja tão espetacular mas eu só imaginava algo de comédia escrachada com um slime pulando por aí Apesar de ter isso, não é só isso Satoru, um japonês super comum, 37 anos, nunca namorou, é virgem porém tem uma carreira super sólida no trabalho Ele se formou já com emprego e vai escalando, ele tem um cargo mais alto Inclusive a gente começa vendo ele encontrando com um colega de trabalho que tá abaixo dele, chama de senpai inclusive e o colega apenas quer mostrar a sua namorada Coitado Satoru, não tem namorada, mas vai ser apresentado pra namorada do outro e tal Mas tudo bem, ele tem que se acostumar Só que o que acontece logo no início é que vem um cara correndo no meio da rua Satoru se joga na frente pra proteger os outros dois ali e leva a facada do cara louco lá no meio da barriga Assim, um golpe limpo e começa a sangrar muito E Satoru tá no chão sangrando muito E a morte parece ser inevitável Só que a sua morte mostra algumas coisas peculiares Ele começa a ter sensações e cada sensação, cada pensamento, cada desejo Produz através de uma voz na sua consciência que a gente não sabe de onde vem Na verdade até agora a gente não sabe muito bem Cada coisa que ele está ali pensando, sentindo e tal viram uma skill, uma habilidade Se ele sente frio, ele ganha uma habilidade de não sentir mais frio Ele sente dor e então ele não sentirá mais dor Ele comenta do sangue, então talvez inconscientemente ele reclame do sangue E um corpo será preparado sem sangue? Mesmo assim, entre seus devaneios, entre suas dores Satoru ainda tem tempo antes de morrer de virar pro seu colega de trabalho E falar, por favor, se livra do meu computador na minha casa, faz qualquer coisa Ninguém pode acessar aqueles dados E sendo um japonês bem assim, comum, tradicional A gente já imagina que tem coisas bem japonesas, né, naquele computador Enfim, antes de morrer, arrependido de não ter ficado com nenhuma garota Ele acaba ganhando, inclusive, a característica única, habilidade única de predador E também de grande sábio Essas duas habilidades únicas que, pelo que a gente já está vendo nos primeiros episódios Serão muito importantes para o seu novo corpo que ele adquire Em um novo mundo, em um novo local que ele acordou Que sim, é um slime Sim, é um slime, bem slime mesmo Sabe, tipo o slime de Dragon Quest, menos fofo porque é mais simplório É isso E quando ele surge nesse novo mundo Ele, inclusive, não está enxergando, não está ouvindo Ele tem suas memórias Ele acaba se recordando do que aconteceu Mas não sabe por que ele está aí Mas não tem o que fazer, então vamos viver a vida de slime Ele começa a explorar E ao explorar, ele começa a perceber que ele continua adquirindo skills Ele consegue absorver coisas e transformá-las em outras dentro de si Por exemplo, pegar uma planta e transformá-las em potes E guardar dentro do seu estômago Ele consegue assimilar minérios muito importantes E isso tudo é devido a essas skills que ele foi adquirindo na sua pós-morte Ou transição de morte E levou para este outro mundo E também, graças às suas habilidades únicas As mais importantes até agora Essa de predador e a de grande sábio Passeio vai, passeio vem Ele acaba entrando numa caverna E lá ele encontra o primeiro ser diferente que a gente encontra neste anime Que é um dragão Sim, um dragão Que de diferente talvez apenas tenha a sua característica de tsundere Que parece que não quer ninguém Finge que não quer nada Mas na verdade ele está super carente Ele quer virar amigo ali do slime Que até agora não tem nenhum nome de slime Mas você vai acompanhar a interação dos dois A primeira interação mais interessante que a gente acompanha E é muito bom ver que este slime O Satoru em forma slime até agora É bem expressivo É bem carismático Temos sim vários momentos de humor no anime Que não são tão escrachados Ou pelo menos não são aqueles tipos de humor Que você fica assim desconfortável Que não tem graça nenhuma Não É bem cadenciado É bem dosado E funciona Na verdade não tem muita dramaticidade até o momento Nesses dois primeiros episódios Mas uma construção de mundo claramente está se consolidando Especialmente entendendo que apesar da gente não entender O que aconteceu mesmo com o Satoru Para ele ter reencarnado neste outro mundo Porque sim, o dragão confirma que aquele é outro mundo Que inclusive outros seres de outros mundos Constantemente ou com alguma frequência Aparecem lá Transitam para lá Apesar da falta de explicações Você vê que as coisas vão sendo construídas e moldadas Até o segundo episódio a gente já vê outros seres De outras classes Fica o mistério se em algum momento Satoru que agora foi renomeado como slime Que se chama Rimuru Tempest Se ele vai encontrar por exemplo Outros seres, outras pessoas que eram da terra E foram para lá Quais habilidades eles podem ter também E já fica de qualquer forma explícito Que este slime não é um slime qualquer Talvez ele tenha se transformado em slime Porque naquele momento que ele desejou Implicitamente um corpo sem sangue O slime foi o corpo A forma corpórea Que mais coube para o propósito Não sei, não tenho referências do futuro da obra Mas o que me interessou muito É que a gente tem muito o ar de jogo Não apenas em relação ao próprio Rimuru Tempest Que é um slime que lembra muito por exemplo Um slime de Dragon Quest Tem uma habilidade muito parecida Ao Kirby por exemplo De engolir coisas e adquirir a habilidade daquelas coisas E até mesmo mimetizar as formas que ele engole Seres que ele engole Mimetizar quer dizer Tomar a forma daquilo temporariamente Mas também é uma trilha de jogo muito presente Inclusive trilha que lembra muito os jogos antigos Me senti várias vezes assistindo Ou jogando algum jogo de Game Boy E a própria ideia de que a gente tem dragões Outras classes que vão aparecendo lá na frente Inclusive temos goblins E dessa vez goblins fofos Amistosos pelo que vemos até então E tranquilos E gente boa Que a gente torce E quer que ajude eles Não que mate eles Como é num outro anime Que a gente começou a assistir recentemente Já dá aquela ideia também de RPG E óbvio que a própria ideia Concepção de adquirir skills De você aprimorar habilidades E de batalhas com vários seres Que foram aparecendo rapidamente Tudo isso engloba um universo Que parece que pode ser bem interessante Parece que pode ser Estou com expectativas Obviamente é a primeira impressão que eu tenho A abertura já mostra pra gente Que pode ter bem mais intensidade Do que apenas essa comédia leve Que a gente viu até agora Com mais seres Mais personagens Um ar mais obscuro Uma paleta de cores mais obscura Em certos momentos É só abertura Mas a abertura muitas vezes diz Bastante do que a gente vai encontrar E também tem um momento na abertura Que a gente vê o slimezinho Rimuru Tempest Se mimetizando Por uma forma mais humana Isso vai acontecer? Provavelmente Mas eu não sei Não li spoilers Estou dizendo que eu espero Que eu observei Mas funciona É produzida por um estúdio pequeno 8-bit Mas parece que teremos 24 episódios E em 24 episódios Muita coisa pode acontecer Não acho que precisa se aprofundar Para ter uma trama obscura Se mantiver um ritmo Que misture aventura Um mínimo drama Se precisar Mas uma boa comédia Bons personagens Com características E personalidades interessantes Como temos no próprio Rimuru Como tivemos também No outro dragão Que já apareceu Isso tudo pode mesclar Em algo bem divertido de assistir Espero que seja assim Estou com altas expectativas Embora não ache ainda Que com certeza Vai ser maravilhoso Apenas teve um começo Leve, tranquilo Que você gasta um tempo Ali assistindo E não se arrepende E me deixa bem curiosa Gosto bastante das referências E fui altamente surpreendida Porque é um slime interessante Não é um slime Que eu assisti E falei O que eu estou vendo Meu Deus O que eu estou vendo Me tira daqui Não Foi interessante Esse slime me surpreendeu O que eu acho interessante Acima de tudo Nesse anime de um slime É que você parte De um ser Teoricamente inferior Simples Para algo que parece Ser bem complexo Desde a forma Que ele adquire E evolui as habilidades Até a quantidade De clãs Que parecem existir Até pequenas dicas Que parecem estar Desde a primeira cena Sobre este novo mundo O passado do dragão Os reinos Como eles se relacionam Como o próprio Satoru Ou outras pessoas De outros mundos Vão parar neste lugar E por que É muita coisa complexa Que tem potencial Para ser desenvolvido A partir de algo simples Como uma geleca É claro que também Fica aquela curiosidade Do que esse slime Pode se tornar Não apenas em relação A skills Que ele vai adquirir Ou formas Que ele vai mimetizar Se humanas ou não Se maiores ou menores Mas a própria personalidade dele Como um japonês Ele era um japonês apático Que não tinha muita atitude Nem em relação às mulheres Nem em relação à vida dele Ele seguia a rota normal Do que um japonês Tem prevista para fazer Será que como um slime Um slime que não é um slime comum Um slime que tem uma aura Super potente Que tem habilidades muito grandes Que foi solicitado Por todo um clã ali De goblins Para salvá-los Já que o deus deles Dragão tinha sumido Por causa de algo Que acontece nos primeiros episódios Então este slime Tem um potencial Talvez Para ser tudo Que Satoru não pode ser Ele ganhou uma sobrevida E uma sobrevida Muito interessante O que ele vai se tornar A partir daí O quanto ele não vai ser Mais agressivo Ou mais atuante Ou mais corajoso Eu não sei Estou aqui pensando Qualquer coisa E pensar qualquer coisa Sobre o futuro Já mostra que essa obra Me instigou de alguma maneira Me deixou curiosa E isso é um ponto super positivo Se vocês quiserem Que eu volte a falar deste anime Falem aqui embaixo Para eu saber Para eu poder dar um feedback Aqui de acordo com o que vocês querem Deixa o like Se você ainda não deixou Deixa a sua opinião E se inscreve Se você está aqui até agora E ainda não é inscrito E a gente se vê Em todos os próximos vídeos Tchau, tchau